Ita do profeta que irá acontecer em Aracaju, tá bom? Deixa eu ver a cola aqui, a anotação aqui para eu não esquecer. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aracaju será dia 18 de março. Daqui a pouco, 20 horas, eu estarei liberando as senhas. E no próximo sábado, eu estarei em Teresina, com as minhas ovelhas de Teresina e de todo o Piauí e de outros estados que já confirmaram que pegaram a senha e irão estar lá também. Será lindo o nosso encontro. Deixa eu ouvir um testemunho. Você já tem o número do WhatsApp para mandar seu testemunho? Se você não tem, vou falar aqui agora para você. 71, prefixo 99279594. 71, prefixo 99279594. Tá bom? Vamos ouvir aqui um testemunho e daqui a pouco já vamos orar. Boa noite, bispo Bruno Leonardo. Meu nome é Aladilza. Eu sou do Rio de Janeiro, da capital. Eu tenho feito todas as suas campanhas, ouvido as orações, mas tem sido muito abençoada. E o meu testemunho, bispo, é assim, algo que só Deus mesmo. Tinha uma causa na justiça desde 1979, o ano que o meu pai faleceu. Nem era nascido. De terras dele. Meu Deus. E já estavam dadas como perdidas. Ninguém lembrava mais disso, ninguém mais falava sobre isso. E hoje, dia 1º de março, para a honra e glória do Senhor, eu recebi a notícia dos parentes inventariantes de que a causa saiu, a terra vai ser vendida e o dinheiro vai vir para nossa mão agora. Bispo, isso realmente é um grande milagre. Eu te agradeço pelas orientações, pela fé, incentivo. E louvado seja o nome do Senhor por essa abenção tão grande. Bispo querido, eu já te disse que eu te amo hoje. Eu também te amo, minha ovelha querida. E quero também mandar um abraço para as minhas ovelhas do Rio de Janeiro. Já estou pedindo a minha equipe para ver um local aí, grande, bem grande, para nós fazermos aí a visita do profeta, tá? Com vocês, minhas ovelhas amadas e queridas do Rio de Janeiro. Olha o que ela disse. Uma causa na justiça desde 1979. É muito forte isso. Agora imagina quanto tempo, vai ser mais de 40 anos, mais de 40 anos. E agora, dia 1º, a causa foi liberada. Isso é muito forte. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é tremendo. Acredite, acredite. A sua bênção vai chegar. As orações que nós estamos fazendo aqui não são à toa. Cada oração que você faz, você está se aproximando de Deus. E Deus está se aproximando também de você. Amém? Ovelha querida, vamos orar o Salmo 91. Terminando essa oração, eu quero que você seja um vaso, um instrumento na mão de Deus e compartilhe com todas as pessoas que você puder. E cada compartilhamento desse, eu profetizo que venha a ser uma bênção. Uma bênção que você está enviando. E que essa bênção volte muito, muito mais forte para a sua vida. Antes de orar, eu não posso deixar aqui de abençoar a sua vida. Você que é o mais que vencedor. Você que, em todas as visitas do profeta, nas visitas do profeta, você que foi já, que pegou o propósito do mais que vencedor, que Deus te abençoe. Através desse propósito que nós estamos conseguindo fazer isso, que é um grande desafio chamado a visita do profeta. Onde nós vamos nas cidades. E assim, é um desafio muito grande. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas agora eu quero somente abençoar você que é o mais que vencedor. Que Deus te abençoe. Mais que vencedor é que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que Ele multiplique as bênçãos mais e mais na sua vida. Amém? Eu estou aqui com a minha pedrazinha, que eu vou orar. Lembrando que meia-noite, quando você entrar aqui para orar, já prepare um copo d'água. Eu estou sentindo que essa oração da meia-noite com o copo d'água está fazendo muito, muito, muito bem para as minhas ovelhas. Seu sono vai melhorar. Todos os ataques espirituais vão cair por terra. Você vai ser liberta, liberto de tudo aquilo que não é de Deus, que possa estar no seu corpo. Então, não perca a oração da meia-noite com um copo d'água. Tá bom? Vamos orar agora o Salmo 91. Eu quero que você ore comigo, repita essa poderosa oração com muita fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nessa oração, eu venho pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha remover e retirar toda pedra de tropeço chamada medo, dúvida, tudo aquilo, meu Pai, que possa nos fazer tropeçar, cair. Que, meu Deus, nesse momento de oração, todas as pedras de tropeço que possam estar, meu Deus, em nosso coração, meu Deus, em nossa mente, chamada medo, dúvida, incerteza, que nesse momento o Teu Espírito possa fazer um mover e retirar tudo aquilo que não é do Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz Amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, Olhe somente para Deus. Pare de olhar, nunca olhe. Nunca permita que os seus olhos venham estar fixados no problema, porque quando olhamos para o problema, só tropeçamos e caímos. Quando olhamos para Deus, continuamos andando. Amém. Compartilhe essa oração, meia-noite nós voltamos e eu tenho certeza que Deus vai te usar para que outras pessoas recebam essa oração. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Que Deus te abençoe. Amém.